Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma aplicação chamada Stake Bar Então, como é isso? É como se fosse cards interativos, a gente já fez algo aqui até parecido Quando a gente vê aqui, por exemplo, tabelas de resumo, é um pouco parecido com essa visualização Só que com um pouco mais de interatividade Então, aqui no nosso problema, primeiro ele fala que ele é composto pelo total de vendas E aí a gente vai trabalhar uma série de categorias aqui, detalhar as categorias por lucro e porcentagem de lucro E aí a gente tem que dar umas cores para diferenciar essas categorias Então, vamos começar aí Então, vamos lá pessoal, aqui primeiro a gente vai colocar nas colunas nosso total de vendas Então, temos aqui já o total de vendas, porém é vendas por categoria Então, a gente vai adicionar alguns rótulos aqui Um deles é categoria A gente pode pesquisar aqui, categoria Então, já deu aqui a categoria tecnologia Móveis E material de escritório O nosso problema aqui, o que ele pede? A gente pode detalhar essas categorias por cores Então, aqui nos detalhes, a gente vai dar cores para essas categorias Para tentar diferenciar aqui Uma das coisas aqui que você pode fazer Na paleta de cores É colocar aqui para o daltônico Tem muita gente que tem dificuldade de diferenciar cores Eles têm problemas para visualizar cores Então, fica essa dica aí Então, aqui vendas por categoria Vamos pegar Aqui centralizar isso Colocar em negrito Vamos aplicar Bom, já está ficando melhor Nossa visualização aqui Agora, outra coisa Eu consigo ver o valor das vendas aqui Só quando eu passo o mouse Então, a gente pode adicionar o rótulo de vendas Aqui para ficar visual Então, rótulo de vendas Deixa eu aumentar isso aqui Pronto, olha aqui a venda por categoria Aumentando aqui a barrinha Agora eu consigo Está vendo que já são cards mesmo aqui Das nossas categorias Então, a gente tem aqui Total vendas E a categoria Então, a gente quer agora Filtrar isso para o Brasil Para o nosso país aqui O país Brasil E aí já está praticamente já pronto Mas dá para melhorar algumas coisinhas Bom, pessoal E aqui A gente pode ainda adicionar Mais alguns níveis de detalhes Quais são eles? O lucro A gente pode detalhar por lucro E por porcentagem de lucro E aí no momento que você passa aqui O mouse Você vê lucro Porcentagem de lucro A gente pode também Pegar a dica de ferramenta E na categoria aqui Dá um aumento de tamanho E também colocar uma cor melhor aqui Dá um ok Então Categoria Vamos melhorar ainda mais Deixa eu tirar isso aqui Categoria Vamos ver como é que fica melhor Pronto Tecnologia Móveis Material de escritório Fica de uma forma melhor Na hora de nós reunirmos Todas essas informações Então Foi esse vídeo Pessoal